E dando continuidade aos vídeos aqui, já falamos da promoção aqui do Guarani Auto Pest, cliente satisfeito do Guarani Auto Pest, eu convido antes a participar, é só gravar um vídeo mostrando que pesquisou, comprou o produto, chegou, ficou satisfeito, que nos qualifique e indica perante a internet de posse desse panfleto cliente ganhando 10% de desconto na próxima compra. Aqui também o nosso endereço físico e via internet, para o nosso cliente, nosso modo de trabalho, e agora esses panfletos vão se unir às carenais, a gente vai embalar com plástico bolha para estar colocando na caixa e fazer o envio hoje mesmo.